Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer cartões para o dia dos professores. Peguei essa folha de foto, dobrei ao meio e vou escrever uma linda frase para o dia dos professores. Bem gente, esse é um vídeo bem fácil, ele tá um pouquinho rápido, mas se caso vocês tiverem dificuldade de escrever e de fazer direitinho, vocês podem diminuir o vídeo. Tem uma opção aqui no YouTube, aqui na configuração, aqui em cima no vídeo, onde você dá uma clicada ali e você diminui a velocidade do vídeo, então vai ficar bem legal dar uma diminuída para você conseguir fazer, tá? Eu tive que dar uma adiantada no vídeo, escrever um pouquinho mais rápido, porque senão o vídeo fica muito grande, tá bom? Então, eu escrevi uma frase bem legal para o dia dos professores, porque os professores, gente, merecem, gente, com certeza. Nessa pandemia que nós passamos aí, nós vimos que os professores se empenharam em ensinar as crianças, mesmo em casa, e fizeram um excelente trabalho. E sem contar que sem os professores, nós não somos quase nada, né? Porque não somos nada sem Deus, né? Mas os professores nos ajudam desde pequenos, a gente passa a vida toda aprendendo muitas coisas. Então, professores são essenciais e essa é a forma de eu demonstrar aí, uma forma carinhosa de demonstrar meu carinho pelos professores. E é fazer esses cartãozinhos aí, bem legal, bem facilzinho de fazer, que com certeza os professores vão gostar de receber. Então, gente, eu escrevi essa frase. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende e o que ensina. Uma frase bem legal, bem bonita, tá? E agora, gente, depois que eu fiz, tá vendo? O desenho, escrevi, quer dizer. Eu fiz uns detalhezinhos, que agora eu vou fazer uns desenhozinhos, né? Eu fiz um lápis de um lado e do outro lado eu vou fazer um pincel também, bem legal, bem rapidinho. E aqui eu vou fazer uma maçã, só para dar um... Fiz uns pontilhados ali embaixo, para ficar legal também. E agora eu vou cobrir, tá, gente? Depois de cobrir, pintar tudo direitinho, vai ficar bem legal. Vocês vão ver o resultado no final. Fiz uns pontilhados ali embaixo. Fiz uns pontilhados ali embaixo. Fiz uns pontilhados ali embaixo. Então, gente, olha só como que ficou lindo, gente. Colorido, ficou super legal. Agora eu vou fazer um outro desenho também. Então, gente, olha só como é que ficou. Eu escrevi, gente, mas sabe o que aconteceu? O vídeo foi cortado. Eu não cliquei na hora de dar o ok lá pra filmar essa parte. Então, infelizmente, ficou cortado. Mas eu resolvi colocar assim mesmo o vídeo. Porque dá pra vocês darem uma parada no vídeo e fazer as letrinhas direitinho aí, tá, gente? É bem fácil. Esse aí ficou bem facilzinho. Eu fiz o desenho aqui de um livro e um caderno, bem legal, um em cima do outro. E agora eu só vou aumentar as letras, né? Vou passar a canetinha mais uma vez pra ficar um pouco mais forte. Tinha as palavras. Então, essa parte aí dá pra você fazer direitinho olhando. Dá aquela diminuída na velocidade do vídeo que vocês conseguem escrever direitinho. Ó, pra ficar bem legal. E esse ficou bem rápido. E mais... Esse aí ficou mais facilzinho, né? E ficou bem bonitinho, gente. Vocês vão ver no final que ficou super lindo. Depois de eu cobrir aí bem. Eu vou pintar pra vocês verem. E vocês vão ver o resultado que ficou bem legal também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha só, gente, como ficou lindo. Ficou bem legal e bem colorido, né, gente? Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa esse like. Porque esse vídeo ficou bem legal. Compartilha aí nas suas redes sociais também. E façam, gente, essa lembrancinha. Com certeza o professor de vocês vão adorar receber esses cartões bem legais. Fiquem com Deus. Beijocas. Tchau, tchau. Feliz dia dos professores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí